Sem ideia do que assistir, ou só a procura de bons filmes, esse vídeo pode te ajudar, e eu já vou te garantindo que essa lista vai te arrepiar. Se você não me conhece, eu sou o Leo, e você caiu na CineTV. Já aproveita e deixa o like bravo aqui embaixo e se inscreve pra ficar por dentro das próximas recomendações, trocar ideias e muito mais. Dessa vez a lista vai ser de filmes que eu gosto, porque, né, pra gente não acabar com o Death Note no top 1 de novo, e não vai ser organizado um top, vai ser só uma listinha mesmo de filmes que eu gosto, porque cada um é cada um, então não tem por que essa competição. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Escape Room Seis estranhos estão em circunstâncias fora de controle e devem usar sua inteligência pra encontrar as pistas pra escapar ou morrer na tentativa. O filme tem bons quebra-cabeça, e te mantém preso, tentando entender como escapar também. Um Lugar Silencioso A família Abbott precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho de areia. It, a coisa Um grupo de crianças se une pra investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens na cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos. Corra! Um jovem fotógrafo descobre um segredo sombrio quando conhece os pais aparentemente amigáveis da sua namorada. Mãe Uma mulher pensa que vai ter um fim de semana tranquilo com o marido em casa, porém começa a chegar diversos convidados na casa dos dois, e isso faz com que o casamento deles seja testado de várias maneiras diferentes. A Bruxa Em uma fazenda no século XVII, uma histeria religiosa toma conta de uma família que acusa a filha mais velha de ter desaparecido com seu irmão ainda bebê, ou iluminado. Jack se torna caseiro de inverno do isolado hotel Overlook, nas montanhas do Colorado. Na esperança de curar seu bloqueio criativo de escritor, ele se instala com a esposa Wendy e seu filho Danny, que é atormentado por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em uma neocalmicida, aterrorizando sua família. O homem nas trevas Rock, Alex e Money são ladrões que ganham dinheiro invadindo a casa de pessoas ricas em Detroit. Money fica sabendo sobre um veterano de guerra que ganhou muito dinheiro pela morte de sua filha única. Pensando ser um alvo fácil, o trio invade a casa isolada do homem em uma vizinhança abandonada. Depois de presos lá, eles descobrem que a vítima não é tão inofensiva assim. A Bruxa de Blair Um grupo de três jovens cineastas desaparecem ao entrar numa floresta de Maryland pra gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. Hellraiser Frank, um pervertido sexual, compra um cubo mágico e abre a porta pra uma dimensão cheia de dor e tortura. Quando uma antiga amante se muda pra sua casa, ele tenta convencê-la a ajudá-la a voltar à vida. Mas, infelizmente, o vídeo de hoje vai falando por aqui. Qual item dessa lista te tirou o sono? Comenta aqui abaixo e se acha que eu esqueci algum filme, comenta também. Se tiver uma recomendação, manda aí que a gente vai estar vendo sim e, se for bom, a gente vai estar trazendo aqui pro canal também. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.